Estamos elevando a categoria do professor. Essa daqui de Nova Friburgo, eu me livrei dele na hora que eu liberei os 10 mil. Eu falei, eu preciso me livrar do Júlio, não é não Francisco? Porque o Júlio ia todo dia, quando não ia, ligava. Mas aí, todos os dias, ele estava lá, rapaz, você tem que fazer isso. Aí, quando eu resolvi, falei assim, vamos pagar logo esse negócio aqui, porque senão o Júlio vai morrer antes da eleição.